Olá pessoal, Sérgio Franceschini, aqui no Herbalho da Casa da Terra, mostrar para vocês uma outra plantinha. Vários de vocês já devem ter visto essa planta, ela se desenvolve com muita facilidade, ela adora crescer em locais úmidos, vive nascendo no meio dos vasos, escuto muitas pessoas falarem que não plantaram, que nasceu sozinha, exatamente pelo seu poder de disseminação, que é muito grande. Esse daqui é o agriãozinho, também conhecido como agrião bravo, agrião do mato, agrião amargo, também como mostardinha. É uma planta que tem um crescimento rápido, gosta muito de umidade, cresce muito bem aqui no nosso país, apesar dela ser originária da Europa. Ela forma florzinhas brancas e depois das florzinhas, ela forma essas vagenzinhas que vocês estão vendo aqui, essas vagenzinhas, essas pontinhas aqui, são todas vagenzinhas, que essas vagenzinhas começam a secar. Aqui a gente consegue ver melhor, dá uma olhadinha aqui, deixa eu aproximar. As vagens secam e dentro dessas vagens aqui, tem várias sementes. São essas sementes que são levadas pelos pássaros, que acabam espalhando para todo lado, por isso que ela se desenvolve super rápido, super fácil. Muita gente acha que ela é uma erva daninha, mas ela também pode ser usada como alimento, ela tem um saborzinho do agrião mesmo, ela lembra bem o sabor do agrião e também é uma planta medicinal. Ela é ótima para a gente fazer espectoração, ela é uma planta que ajuda muito para inflamações de boca e de garganta. Muito comum, reparem que vocês já viram ela crescendo, porque ela está espalhada por várias regiões do Brasil. Valeu, obrigado, até a próxima.